pela rua, embora na adagia de surpreendente, na fome humana. Um mergulho na noite iguala-nos sempre ao fascinado olhar estrangeiro. O perigo nos faz estrangeiros em qualquer lugar. A noite não é suficiente para esconder a anarquia visual. A beleza prevalece em meio a qualquer outro sentimento. O centro velho de São Paulo, deteriorado, renovado, miserável, opulento, dará sempre uma impressão fascinante. A cidade nos engole com os olhos de abas. O mestre do olhar deu nobreza e curvou-se a majestade de gente sem futuro e sem esperança. Enxergou a humanidade no fundo do poço. Passou por São Paulo e ensinou a reparar melhor nas vidas paralelas, como se elas vivessem numa outra dimensão, invisível aos demais miseráveis, sem afeto e sensibilidade. Uma dimensão em que o pátio do colégio não existe, é mera composição, fundo de cenários sem importância. Uma dimensão onde o pátio tem o seu real significado, onde ele é bom para abandonar crianças, é bom para crianças que cheiram cola, bom para adolescentes que jogam bola, e bom para adultos que invadem prédios sem alma. Volte sempre, Abbas. Volte sempre. Como é que é o nome dele? Eu perguntei assim, porque tinha muita gente, tá? Quentin Tarantino. Aí ele, o Tarantino, pegou e levantou o braço que ele estava sentado na escadaria. Ele não era ninguém, ninguém conhecia o Tarantino, ninguém dando bola para ele, ninguém fazendo entrevista com ele. E aí ele estava com Cães de Aluguel, o primeiro filme dele. Cães de Aluguel é o seu primeiro filme, mesmo assim já está sendo chamado de gênio e sendo comparado até a Martin Scorsese. Quentin Tarantino, como é que você conseguiu ser tão bem sucedido no seu primeiro filme? Bom, eu acho que eu só fiz um bom filme. Alguns jornais estão dizendo que seu filme é uma espécie de filme do mal, com adolescentes e muita violência. É por aí? Como é que eu ia imaginar que daqui a alguns anos ele ia fazer Pulp Fiction? Eu lembro que ele chegou muito simpático, daí ele chegou e falou assim, mas não tem o catálogo, né? Não tem filme, não sei o quê. Eu falei, olha, não tem desse ano, vai ter que esperar um pouquinho. Ele falou assim, então me dá uns catálogos antigos. Daí eu fui lá e dei 16 catálogos para ele. No dia seguinte, ele sentou do meu lado e começou a conversar sobre todos os filmes. Esse cinema do Quentin, que é muito de referência, você sabe de onde vem mesmo, porque ele é um mata-burrão. Foi mais difícil escolher o filme A Flor do Meu Segredo para a abertura ou foi mais difícil convencer o Amoldova a viprestigiar o evento? Devemos também conceder-lhe a palavra ao Sr. León, porque senão depois me trata muito mal. Pedro, queria que você falasse um pouco sobre a formação, a sua formação cultural, o seu passado. A mim me aburre muito falar de um modo direto das coisas, um direto de mim ou direto da película. Então, quando tenho que falar da película, falo de mim, e quando tenho que falar de mim, falo de uma ficção. Te odio. Ojalá você vai ser que eu te amando como te odeia agora. Este homem me ajudaria a arrancar de mim. León, quais são as novidades dessa 20ª edição da Mostra Internacional de Cinema? É, a novidade é chegar ao número 20, sobreviver a isso. É gostoso chegar assim com um saborzinho de vitória ao número 20, assim, tipo, caramba, são 20 anos que eu conduzo esse barquinho, né? E a gente esteve no Japão com uma missão muito especial e ela foi bem cumprida. A gente foi ao Kurosawa, ao mestre Kurosawa, pedir um pôster pra ilustrar essa comemoração. E deu, assim, um desenho lindo, maravilhoso. Internacionalmente, a Mostra tem um peso, sim. No Brasil, eu acho que eu só tive noção, assim, com o programa da cultura mesmo, que eu acho bacana essa coisa de receber e-mail de vários lugares do Brasil. O programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura está atento ao que é de melhor na produção mundial. Hoje em dia, a pirataria está solta, né? Eu acho revoltante. Eu, particularmente, acho revoltante. Você sai na Augusta, aí você vê já o filme do Amodovra, você já vê todos os filmes possíveis. Ou, se não, você vai na internet, quem quiser, e pode baixar o que quiser. Mas o problema é o que baixar. Agora a gente vive num oceano, é o excesso de informação. Aqui, você vai ter sempre os títulos já consagrados nos mais famosos festivais de cinema do mundo e assinados por talentosos diretores. Eu tenho uma história muito particular com a Mostra, porque o meu primeiro filme, O Bicho de Sete Cabeças, ele é uma coprodução com a Itália. E essa coprodução foi que, na verdade, foi o dinheiro necessário para que esse filme acontecesse. E isso aconteceu só porque na Mostra Internacional de Cinema de 1999. O Marco Miller, que hoje é diretor do Festival de Veneza, ele era jurado na Mostra, convidado do Leon e da Renata, e ele aproveitou a estadia dele no Brasil para conhecer também novos diretores. E o roteiro do Bicho de Sete Cabeças chegou nas mãos dele. E aí, tudo foi no período da Mostra, naquelas duas semanas, né? Ele leu o roteiro, gostou, fez o convite e a coprodução saiu. E eu fiz o meu primeiro longa-metragem. Então, assim, na verdade, a Mostra, ela é também um catalisador, né? Fez com que eu me profissionalizasse, né? Não dá pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez perfeito Que você me fez desapareça Peça e desapareça A Mostra faz parte da identidade da cidade, né? Já. Acho que ela é uma referência pra todo mundo, assim. Mesmo que você não vai na Mostra, você acompanha a Mostra, porque a cidade fica tomada. É muito difícil você ter um evento que consiga isso, né? Que consiga uma cidade com tantas diferenças, com tanta coisa acontecendo. Arthur, veja. Sônia, Arthur. Não mexe com o que tá quieto, Matrinha. É? Não mexe com o que tá quieto. Ele tá quieto, vamos mexer. Quando você faz um filme, você traz junto uma equipe inteira, as pessoas que você envolveu do lugar. Você ficou durante quatro anos construindo, então, quando chega o momento de você mostrar o filme, não é só o momento de exibir o filme, mas é o momento de ele existir, de fato. E quando você não tem esse espaço pra ele existir, é muito angustiante, né? Então, eu acho que a Mostra pra muitos filmes é um espaço de reconhecimento, de existência, de você poder se estimular e continuar. Eu tinha visto tempos de bebedar cavalos, né? 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 É um filme que você sai do cinema admirando o ser humano, apesar de toda a miséria dele, né? E aí, depois, eu vi Tatarugas Podem Voar, né? E aí, eu soube que ele tava na Mostra, pessoalmente, o Gobardi. Aí, você vai ter que conhecer esse homem. Aí, eu marquei de ir lá no hotel onde ele tava hospedado, pra vê-lo. E aí, quando eu cheguei, foi assim, foi muito engraçado, porque era muito diferente do que eu imaginava. Aí, vem ele, assim, num terno, celulares, totalmente, sabe? Nada daquela visão que eu tinha. Aí, teve uma hora que eu falei que eu era cineasta, e eu lembro que ele olhou, assim, com uma certa curiosidade, né? Não sei se é porque sou mulher, né? Porque na cultura iraniana, isso é muito mais forte, né? Essa foi uma lembrança que eu tenho, o encontro com o Gobardi. A gente tem um trabalho bastante focado em filmes de longa-metragem, nossa formação, nossa história vem bastante do cinema mesmo. A vida do cineasta, do produtor, das pessoas que estão, assim, especialmente encabeçando os projetos de cinema aqui no Brasil, faz parte essa conexão com o mundo. E a Mostra Internacional de São Paulo, pra gente, é um pouco o caldeirão que nos formou. O grupo que se forma em torno da Mostra, ele é muito heterogêneo, né? Tem produtores, diretores, roteiristas do Brasil e do mundo inteiro. A gente sabe que a gente vai ter um filme pra lançar no começo do ano ou em dezembro. A gente inicia pela Mostra justamente pra que aquele público que a gente entende que é um público cinéfilo, um público formador de opinião, um público que vai propagar mais sobre o filme, já é pra gente um trampolim pro lançamento do filme nas salas de cinema comercial. Alô! Posso se ligar depois? A gente tá fazendo junto com a Mostra um projeto chamado Mundo Invisível. A gente foi convidado pelo Leon e pra Renata pra desenvolver com eles esse projeto de longa-metragem que é composto por diversos curtas-metragens. E de diretores incríveis, diretores todos que a gente é fã. Então, o Théo Angelopoulos, o Marco Becks, o Vin Venders, o Atom Egoian, o Manuel de Oliveira. O amor, o amor... O amor aumenta na prática do sexo, das traições. O mundo tá se perdendo, não acha, Ricardo? Parece que sim. A Maria de Medeiros. Para o Mundo Invisível, eu optei por contar 24 horas na vida de um garçom num grande hotel, porque eu acho que as pessoas que servem nos grandes hotéis são as típicas pessoas invisíveis, não é? Aliás, faz parte do trabalho deles serem invisíveis e, no entanto, vêem muita coisa. Às vezes, mais do que gostariam. Então, assim, ter convivido com esses grandes nomes do cinema durante a mostra e, a partir daí, ter desenvolvido uma relação de trabalho com eles, eu acho que, assim, é o grande destaque, assim, que eu faria de conexão que a gente fez através da mostra, né? Estamos juntos. Viva a mostra! A gente aproveitou um momento, assim, em que a cidade estava comemorando os 450 anos e, dentro da mostra, a gente convidou os cineastas que estavam aqui, os que tinham tempo também para isso, para darem suas visões sobre a cidade. Tapiracoiana, Caingá, Sibipiruna, Sibipira, Sepipiruna, Manduirana, Mamangá. Por mais famosos que eles fossem, ou importantes, enfim, todos tiveram que aceitar a condição de fazer com uma mini-DV, uma câmera de mini-DV, que é a mais simples que existia na época. Alguma coisa acontece no meu coração só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Tive a sorte de participar também no Bem-vindo a São Paulo e, realmente, os diretores chegavam aqui e eles nos colocavam uma câmera nas mãos e agora filma São Paulo. Eu adorei fazer esse exercício e, claro, enquanto portuguesa que cresceu a ouvir o Caetano Veloso, fiz uma homenagem à canção Sampa e filmei, num filme muito curto, só de dois minutos, o cruzamento da Ipiranga e da Avenida São João. Fiz um plano de sequência. E os novos baianos passeiam na tua garoa e novos baianos te podem curtir numa boa. Isso é muito estimulante. A que tem uma perspectiva soviética para ir até lá. Porque, de qualquer forma, esse objeto que está me olhando, é um tipo de fetiche do nosso tempo. Daniela Thomas também aplica o olhar estrangeiro dela com muito carinho, com muito amor a São Paulo. A Mostra entrou na minha vida quando eu ingressei na faculdade, fiz faculdade de cinema na FAP. Enfim, eu era daqueles que pegava credencial e toda a edição. O meu recorde na Mostra foram 52 filmes que eu vi em uma só Mostra. Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. A Mostra me ajuda muito a me manter atualizado, entendeu? Eu participo de festivais internacionais também e eu acho que a Mostra é um festival, assim, incrível, comparado com os que tem lá fora também. Eu acho que o principal da Mostra são os encontros com os próprios filmes, sabe? Eu tenho pessoas que hoje em dia são minhas amigas, diretores que são meus amigos, porque eu acompanhei desde a Mostra. Então eu acabei ficando muito próximo de diretores como Alexis dos Santos, que também tem minha idade, argentino e que eu acompanho desde a primeira vez que veio pra Mostra. Eu vi um filme que chama Gloom e eu fiquei encantado pelo filme. Falava sobre a adolescência, assim como o tema que eu estava interessado quando eu estava fazendo meu longa, que foi selecionado pela Mostra. Tu me desculpa, eu sei que tu tem teus amigos, teus compromissos. Dá pra arranjar um tempinho pra ele visitar o teu pai? Porra, eu não vou. E por causa da Mostra, ele veio apresentar o novo dele, que é o Unmade Beds. Quando você está sentindo, só assistindo as pessoas, tentando imaginar o que eles fazem e de onde eles vêm. Foi daí que eu encontrei com ele e disse que, meu, ele tinha que ver o meu filme, porque de alguma forma, o filme dele fez eu abrir a minha cabeça pra fazer o meu. E quando ele viu o meu filme, ele falou que tinha tudo a ver com o próximo filme que ele estava fazendo. Então, você vê que existe um diálogo de filme, é intermediação entre você e o público, ou você e outro realizador. Então, foi muito legal como até hoje nós somos muito amigos. Eu sou uma fã. Eu sou uma fã, assim, uma fã da Mostra, uma fã do Leon, uma fã da Renata, uma fã da Mostra. O que significa o cinema iraniano chegar ao Brasil? Significa a gente perceber que o humano é um só. A dificuldade que é trazer esses filmes pela alfândega. Você sabe que um filme pesa, acho que é 100 quilos um filme, porque são quatro, cinco latas. É um trabalho, uma coisa de... É 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 uma coisa de